Olá, seja bem-vindo. 31 de março. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 5 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o diretor de eventos da Fundação Cultural de Jacarei, Elton Rivas. Elton, muito bom dia para você, muito obrigado pela sua participação aqui para a gente comentar sobre os assuntos relativos à celebração de 371 anos de Jacarei. Obrigado, João. Obrigado à audiência da TV Câmara Jacarei. Bom, Elton, gostaria de começar nosso programa conversando um pouco sobre o Festival de Canto Maria Callas, que independente até do aniversário da cidade, é um festival muito importante que a cidade recebe anualmente, né? E queria te perguntar com relação à importância desse festival e também as atrações que vão se suceder nos próximos dias. Maria Callas, ele está já no calendário, né, do estado de São Paulo, é um festival internacional e é muito legal que Jacarei se insere no calendário internacional do canto lírico, né? Um festival já tradicional, já foi realizado aqui na Câmara, né? Já tivemos anos em que ele foi realizado aqui na Câmara, agora ele está acontecendo lá na Sala Mário Lago, hoje a gente deve ter o resultado com os vencedores, né? Então temos aí candidatos de outros países, temos jurados super importantes do cenário da ópera internacional que estão na cidade participando desse festival e amanhã à noite, no sábado, nós vamos ter o recital dos vencedores e esse ano uma novidade é que esses vencedores vão estar acompanhados da orquestra da Ossija, a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacarei, então é uma novidade aí também valorizando a orquestra da cidade. Com toda certeza até bacana a gente salientar também que hoje, né, dia 31 de março, é o dia que se iniciam, né, as celebrações, as atrações com relação ao aniversário da cidade e o recital de ópera, né, Maria Callas, vai se apresentar no restaurante Bom Prato, acho bem bacana essa iniciativa, porque traz a ópera que muitas vezes pode ser um estilo elitista, poderíamos dizer assim, né, pelo menos de certa forma, para um restaurante popular, para pessoas que talvez não tivessem interesse em ópera possam ter esse contato, né, Elton? Hoje às 11 da manhã, a partir das 11 da manhã lá no Bom Prato e amanhã no Mercadão, no Mercadão Municipal nós também teremos aí uma intervenção de um cantor lírico acompanhado de um pianista, levando esse gênero musical, né, como você falou, popularizando. É interessante porque a música erudita, ela sempre foi popular, né, assim, na origem, né, nos séculos passados, a música erudita era a música popular, né, com o tempo isso foi ficando mais restrito, o público foi tendo menos acesso, mas não é... é uma questão, acho que muitas vezes de acesso, não é de uma hierarquia, assim, cultural, então é muito legal a gente poder facilitar que as pessoas vão, conheçam, muita gente nunca teve contato e é uma experiência, assim, você estar ali e ver o cantor lírico, né, então isso também ajuda talvez a convidar o pessoal para ir no sábado, é gratuito, é só chegar lá e tirar o ingresso uma hora antes e conhecer um pouquinho mais, se acompanhar a orquestra também, são expressões culturais muito interessantes. Com toda certeza, e além disso, no Mave está tendo, é no Mave, certo, que está tendo uma exposição sobre o centenário da Maria Callas, né, que é homenageada, talvez a uma soprano, talvez a maior de todas, digamos assim, né, e enfim, quem quiser também conhecer um pouquinho mais a história dela, é só passar no Mave. É só passar no Mave, o Mave aí no seu calendário anual e de exposições, está com essa exposição lá agora e vale a pena conhecer um pouquinho da história dela, é uma história muito interessante. Isso aí. Alto, vou pedir licença a você, logo mais a gente continua conversando, porque na terça-feira, dia 28 de março, aconteceu a 30ª edição do Diálogos Promeia em Ação. A iniciativa tem como objetivo discutir sobre questões socioambientais aqui do município. Desta vez, o tema do encontro foi mudanças climáticas. Um momento que relembra os valores da equipe, transparência, interdisciplinaridade e ação. Na terça-feira, dia 28 de março, aconteceu o 30º encontro do Diálogos Promeia, Programa Municipal de Educação Ambiental, instituído por lei em Jacareí. E a gente precisava implementar, tirar do papel e fazer acontecer. Então, em 2019, no final de 2019, nós começamos a reunir representantes de diferentes setores e segmentos tanto do governo, né, da prefeitura, das secretarias, de autarquias, da sociedade civil, organizado ou não, de empresas. Então, pessoas que nós já tínhamos conhecimento e contato por ações em parceria. E fizemos esse agrupamento para poder falar de educação ambiental. O encontro tem como objetivo discutir questões socioambientais do município e região. Desta vez, quem liderou a conversa foi o professor Wilson, que dialogou sobre mudanças climáticas. Tem uma frase atribuída à Greta Thunberg, que diz que não existe planeta B, não existe planeta blá, blá, blá. Então, a gente tem que parar com blá, blá, blá e tem que começar a agir. E a ação começa, sim, nos municípios. Então, acho que é importante trazer esse tema para o município e fazer com que as pessoas reflitam e consigam fazer chegar, inclusive, aos seus representantes políticos, né, porque é a necessidade dessa ação. A palestra Conhecer, Pensar e Agir, Como Estamos e Para Onde Vamos, trouxe dinâmicas e conversas em grupo. O público, composto por vereadores, representantes de organizações civis e munícipes, saiu do Viver o Seu Moura reflexivo sobre o tema. E para mim foi incrível participar da palestra, mostra possibilidades, né, de como a gente, indivíduo, mas também como a gente pode promover políticas públicas, né, para poder aumentar as possibilidades de atuação para não combater, mas estar à frente das mudanças climáticas, né. No encontro, Wilson relembra a urgência de ações e afirma que as mudanças climáticas não são temas para serem discutidos apenas no futuro, porque já estão acontecendo. A gente já vivencia isso, né, então o que ocorreu em São Sebastião agora no final de fevereiro é algo, é um evento extremo, um extremo que nunca foi visto antes em termos de quantidade de chuva, em tão pouco período de tempo. Então isso já é um evento extremo, a gente já está percebendo. Eventos extremos de precipitação que trazem alagamentos, inundações, estão acontecendo numa frequência maior e com danos maiores do que nunca aconteceu no passado. Ou seja, o padrão desses eventos está mudando. São momentos como esses que permitem o primeiro passo para a mudança. Agora, as expectativas para o Diálogos Proméia são analisar e implementar. E trabalhar com essa questão do monitoramento para que a gente possa, avaliando e monitorando, verificar se tudo isso que a gente já tem feito, porque a gente fez uma grande caminhada, a gente sabe que tem muito pela frente, mas a gente fez uma grande caminhada, quanto que isso está impactando, quanto que isso já movimentou e melhorou a questão socioambiental na cidade. Realmente discussões muito pertinentes, não? E bom, a gente volta a falar com o Elton Rivas, diretor de eventos da Fundação Cultural de Jacareí. E eu estou pegando até o gancho dessa matéria, que se passa no Viveiro Municipal. O Viveiro também vai ser palco de atrações no aniversário da cidade. O Viveiro tem uma programação muito legal, chamada Viveiro Viveiro, e a gente vai ter atrações lá também, que vão compor esse calendário do aniversário de Jacareí. Nós vamos ter também lá no parque a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Saúde, e aí a Secretaria do Meio Ambiente, por meio do Viveiro, também trazendo a sua programação do Viveiro. Se não me engano, é no domingo, né? Isso, dia 2 de abril, o dia todo, né? Começa na parte da manhã, vai até a parte da tarde. Música, tem yoga, eu imagino, tem uma série de coisas lá, com apoio também da Fundação Cultural. E é bacana salientar que o Viveiro também está participando dessas celebrações, uma vez que muitas vezes a gente imagina sempre as praças centrais da cidade e o parque. E trazer o pessoal também para o Viveiro, que é um ambiente muito agradável, né? De se passar o dia. Tem trilhas lá, o pessoal que tem ido no Viveiro Viveiro, além das atrações culturais, tem brinquedoteca para as crianças, tem distribuição de mudas, tem trilhas. Lá dentro a gente tem o Bosque dos Capoeiristas também, que foi uma iniciativa em parceria com a Fundação Cultural, rememorando aí grandes mestres da capoeira aqui, não só de Jacareí. É bem interessante. Muito bacana. Então, se você gosta desse contato com a natureza também, convite para ir lá no Viveiro Municipal. Elton, vou pedir licença a você. Logo mais a gente continua conversando sobre o aniversário de Jacareí. Porque a Prefeitura Municipal aqui da cidade, por meio da Fundação Cultural de Jacareí, disponibiliza a primeira consulta pública da Lei Paulo Gustavo para mapeamento das demandas e necessidades da sociedade civil. Neste período serão recolhidas sugestões e demandas da sociedade, em especial da comunidade artística. Vale ressaltar que podem participar da consulta moradores da cidade com idade acima de 18 anos, com sugestões em temas, recursos, entre outros. Após o período da consulta, será discutido o repasse da verba destinada ao município para os profissionais da cadeia produtiva de Jacareí. A consulta pública online ficará disponível no formulário que está no site da Fundação até às 5 horas da tarde do dia 14 de abril. E a organização Viva Boa Vista está em campanha para a venda de 1.500 pães de mel até o dia 31 deste mês, hoje. O objetivo é a manutenção do trabalho que atende a mais de 250 crianças e suas famílias na região sul de Jacareí. A Páscoa se aproxima. E a missão aqui da Associação Viva Boa Vista é vender 1.500 pães de mel até o dia 31 de março. E para cumprir tudo isso, o pessoal está numa força-tarefa com esse objetivo. São quatro sabores de recheio. Doce de leite, brigadeiro, beijinho e ganache. Todos feitos com muito carinho. Eu coloco praticamente 70% de chocolate meio amargo, tanto chocolate 30% de cacau, para ele ficar mais forte no cacau do que no doce. porque chocolate muito doce é muito enjoativo. Então, por isso que eu deixo mais o doce no recheio do que no pão de mel e também na cobertura. Porque na cobertura se coloca, por exemplo, eu já fiz alguns testes com o leite, aí ele, para mim e para os clientes que já falaram sobre a questão da qualidade, eles preferiam o meio amargo, porque não fica tão doce. Ficou com água na boca? Então, vamos conhecer quem está promovendo essa ação de Páscoa. Em 2019, surgia a organização Viva Boa Vista, com o objetivo de oferecer oportunidades para as crianças da região sul de Jacareí. Ao dar aula de arte para as crianças aqui do Colônia, elas traziam durante o refeitório, que queriam fazer, durante o intervalo, que queriam fazer balé, jazz, e que no bairro não havia nenhum lugar onde elas pudessem fazer isso. E como eu e o Ricardo sempre fomos muito envolvidos com o projeto social, a gente começou a pensar que era hora de fazer alguma coisa. E a gente começou a desenvolver ali as oficinas socioeducativas, de balé, de futsal, de reforço escolar e culinária, porque a gente começou a utilizar o que a gente tinha. Como eu sou professora, então eu também ia dar aula para as crianças, amigos vinham fazer oficina de artesanato para as mães, e o Ricardo com culinária. Assim nasceu o Viva Boa Vista. Hoje, são mais de 250 crianças que participam das oficinas de dança, futsal, judô, música, culinária, inglês, entre outras. Além delas, há adolescentes e adultos que fazem outras atividades, como cursos preparatórios para o mercado de trabalho. Mas, de onde vêm os recursos para manter esse trabalho? Alguns recursos são nossos mesmos, outros a gente vem com parcerias, doações de amigos, venda do pão de mel, bazar, ações, feijoada, bolinho caipira, uma série de ações que a gente vai fazendo. No ano passado, nós tivemos o aporte de uma empresa, esse ano nós estamos buscando também, e assim tem sido. E a gente vai buscando, tudo que depende da gente, a gente vai fazendo e vai buscando apoios em diversos órgãos. A Gladys nos contou que existe fila de espera de crianças e pais para participar das várias oficinas oferecidas pelo Viva Boa Vista. E os organizadores correm em várias frentes para manter o trabalho. Mas, o pão de mel tem um papel especial. Além de conquistar paladares e corações, tem feito o marketing da organização. Quanto mais divulgar esse pão de mel gostoso, mais a gente conhece o projeto, porque essa é a finalidade. Não é ganhar dinheiro, não é ganhar dinheiro sim, mas para poder focar no projeto. Mas que tenha visibilidade o nosso pão de mel, para que parceiros venham, para que empresas venham, que as pessoas olhem para essas crianças, olhem para esses adolescentes que precisam de ajuda, precisam de voluntários, precisam de professores que tenham a paixão para poder ensinar, usar o seu dom para ensinar as crianças e adolescentes. Por isso o Viva está aqui nesse bairro, para transformar vidas, para capacitar esses adolescentes e dar oportunidade para que eles possam crescer profissionalmente, como pessoa, com educação, esporte, cultura. Os pães de mel podem ser adquiridos pelo WhatsApp 3959-2542. Só recordando, a ação de Páscoa vai até o dia 31 deste mês. Então corra, faça o seu pedido e colabore! É isso aí, e a gente volta a falar com o Elton Rivas, diretor de eventos da Fundação Cultural de Jacarei. Elton, eu queria tratar agora sobre talvez a principal atração que acabou não vindo para a cidade, que seria a apresentação da cantora Alcione. Queria perguntar para você como que a Fundação tratou desse imprevisto, uma vez que imagino que em poucas horas, poucos dias, enfim, vocês tiveram que replanejar, como é que foi? É, então, a Alcione, ela tinha alguns shows, né, não só em Jacarei, que foram cancelados, acho que toda a agenda é de abril, se eu não me engano. Ela ia estar em Santo André, hoje ela ia estar em Santo André, e ela, por uma questão de saúde, né, ela está bem, isso é importante também trazer a produção dela, mas uma questão de cuidado, assim, de resguardo, questão de fazer viagens de carro e tal. A produção nos informou que não seria possível ter e contar com ela para esse show do aniversário da cidade. E aí a gente, rapidamente, porque assim, antes da gente chegar na Alcione, a gente vai levantando outros nomes, né, então a gente já tinha um contato, assim, com o pessoal do Jorge Aragão, Jorge Aragão também era um nome que a gente vinha pensando, né, a ideia era trazer um cantor popular, um cantor mais consagrado, né, a gente teve uma experiência muito positiva trazendo a Sandra de Sá, foi incrível, assim, as pessoas, a repercussão foi super grande, e é uma forma também de valorizar essa geração, né, desses cantores, estão todos aí na faixa dos 70 anos, então é uma oportunidade quase única, de repente, de contar com eles aqui na nossa cidade. Então aí a gente chegou no nome de Jorge Aragão, conseguimos, ele ainda tinha agenda, também é uma questão, às vezes você tem a vontade de trazer a pessoa, mas ela tem agenda, né, e aí a gente conseguiu suprir essa carência, e existe aí, a gente tem uma conversa com a Alcione, quem sabe, em uma outra ocasião, a gente não possa contar com ela aqui na cidade de Jacarei, seria um marco, né, uma das lendas aí da música brasileira, que ainda está ativa, está cantando, então seria incrível. Muito bacana, muito bacana ver realmente, né, que pelo menos, né, um outro nome de peso, um nome importante também, será virar aqui para a cidade, no caso, o show acontece às 8 horas da noite, certo? Isso. No dia 2, e é bacana a gente frisar também, que vai ter uma feira gastronômica ali, né, no Bolsão do Parque da Cidade também, então quem estiver por ali já vai conseguir curtir o dia todo, e ficar para o show, né? É, a feira já, a partir de sábado, né, nós já temos essa feira gastronômica ali do lado de fora, nós vamos ter um palco ali do lado de fora, uma novidade também, nós vamos ter um caminhão, um palco, com atrações aí regionais, com músicos aqui da cidade de Jacareí, vamos ter três shows, a gente vai ter teatro infantil ao longo aí desse final de semana, vamos ter mais de uma apresentação de teatro infantil, vamos ter aulão de dança, vamos ter yoga, vamos ter uma série de atividades ao longo do sábado, domingo, e na segunda, que é o feriado, que é o dia do aniversário da cidade. Isso aí. Bom, Elton, a gente vai fazer uma breve pausa, logo mais a gente retorna a conversar. Nós vamos para um rápido intervalo, e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo, e vai saber mais sobre a programação para o final de semana. A gente volta já. Fique conosco. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto